Portuguesa sabe tudo, com certeza Amado Rego, estou ficando confusa Muito bem, ele diz assim, o Rego continue lutando pelos aposentados Ah, é verdade Ele mora em Piracicaba, São Paulo Oh, que maravilha, um beijo para todo o Amado Rego e para todos os... Petróbio, então você vê que o Amado Rego é daí Exatamente, um abraço para ele Ele é de São Paulo Ah, mas vamos combinar, o Amado Rego não fica chateado com a gente, mas que nenhum nome diferente tem, né? Ah, diferente de tudo Você quer dizer Amado Rego? Não, querido, o Amado Rego está ótimo, mas o Rego é diferente Segundo o Ney Freitas, o apelido dele é cofrinho, não sei como é Ora aqui, pô, querida Você, por favor, tenha respeito com o Rego Oh, Amado, um grande beijo do Rego, um beijo para você, viu? Pronto, respeitei o Rego, certo? Russo, São Paulo, viu, Petróbio? Está querendo convidar de dois abraços Meu amor Um para uma desgraça e outro para Adolfo Dias É o quê? Que, 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 cadê? Meu Deus, eu não entendi essa piada, gente Cláudia também não entendeu, Eloísa também não, só Ney e Canazio que entenderam Ai, eu também O senhor entendeu, seu Silvio? Mas é lógico, que indecença Ah, então eu não quero nem entender Indecença já basta, querido Aliás, seu Silvio, falando em indecença, o senhor está meio indecente Tenho, tenho E o Russo, o Russo está pior Está muito pior, oh, meu Deus do céu É o seguinte O Silvio não está conseguindo quase falar aqui O quê? Ele está conseguindo quase falar Tenho, não está conseguindo falar O Silvio, pô Não, não, já mandei um abraço Me recompôs Vamos lá Você o quê? Me recompôs Não entendi nada Mas enfim Bom, eu já mandei uns dois abraços respectivos Não vou repetir mais Tudo bem Então o Silvio Santos É, pois não Vai promover um dos próximos programas da SBT Que já que ele está voltando cheio de novidades Então ele vai ressurgir com aquele clássico Namoro na TV Pois é, vai ter Ah, você tanto pediu É, o senhor vai voltar o Namoro na TV É por isso que eu gosto do senhor, seu Silvio É um espetáculo E para começar bem o programa Ele vai promover um beijo Obrigada Ele vai promover um beijaço no palco do SBT Vai ser uma loucura Diz que é uma nova reeleitura do Namoro na TV Aí começa logo beijando O casal que fica mais tempo se beijando Ganha algum prêmio Que coisa, gente Se o senhor está assanhadinho Muito É, vou convidar você, português, o Frota, o Ney Freitas, o Baldinha Todo mundo no palco Você vai convidar também os amigos do Russo? É, vai, todo mundo Eu estou indo embora porque hoje já fiquei meio confusa Você não confusa com o quê? Nada foi tão claro com esse programa Não, muitos nomes diferentes Amado Rego, todos esses Eu confesso que hoje foi complicado para nós Mas tudo bem Você precisa entender Que nossa audiência cresce e se diversifica É verdade, o Brasil é o mundo todo Então, então é isso Nós estamos tendo uma audiência diversificada Obrigada Onde os nomes são plurais É verdade, plurais Aí tem coisa É, imagina no plural Ai meu Deus do céu Do amado Rego Eu estou indo embora Amanhã eu volto com muito mais Tá, Canazio? Um beijo Um beijo, portuguesa Uma portuguesa sabe tudo Com certeza Se liga Brasil Com Roberto Canazio